E aí pessoal, vamos para mais uma aulinha do Matemática Fácil. Hoje a aulinha será sobre medida de peso. Se vocês gostarem dessa aula, aquele que lá em gostei, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Usamos a balança para medir o peso ou a massa de objetos e pessoas. Então, essa aqui é uma balança que vocês já devem ter visto no supermercado ou no mercadinho. E ela serve para pesar coisas. E existe aquela balança também, que é a maior, que pesa pessoas. Essa balança, geralmente, a gente vê na farmácia. Aqui estão alguns objetos que nós pesamos na balança. Na verdade, são frutas. O tomate, a laranja e bananas. Nós pesamos, quando a nossa mãe vai comprar no mercado, ou no mercadinho, ela usa a balança para pesar esses alimentos. Para medir o peso, usamos as seguintes unidades. O grama, que é representado pela letrinha G, minúscula, e o quilograma, que é representado pelo KG, minúsculo. Vamos agora ver um exemplo. Aqui nós temos uma balança. Em cima dela, nós colocamos um saco com farinha. Quando nós colocamos o saco com farinha, o visor mostra 5 kg. Então, o saco de farinha pesa 5 kg. Depois, nós tiramos o saco de farinha e colocamos uma melancia. A melancia pesa 3 kg, porque no visor da balança apareceu 3 kg. Então, a melancia pesa 3 kg. Quando nós colocamos os dois objetos juntos, o saco de farinha e a melancia, o visor mostra 8 kg. Por quê? Nós somamos os 5 kg da farinha, mais os 3 kg da melancia. Então, 5 mais 3 dá 8 kg. Vamos agora fazer um exercício. Na mesma balança, eu tirei o saco de farinha e a melancia. Eu coloquei uma lata com milho. Tem milho dentro, uma lata de milho. A lata pesa 1 kg. Só uma lata pesa 1 kg. Aí, eu coloquei mais duas latas de milho, que é igual àquela primeira que eu mostrei para vocês. Coloquei mais duas latas. Qual peso a balança vai mostrar no visor? Então, eu tenho 3 latas de milho e uma lata só pesa 1 kg. Aí, agora a balança tem 3 latas. Quantos quilos vai mostrar no visor da balança? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Daqui a pouquinho, eu venho com a resposta. Daqui a pouquinho, eu venho com a resposta. Resposta, 3 kg. 3 kg. Por quê? Cada lata pesa 1 kg. Então, 1 kg mais 1 kg mais 1 kg é igual a 3 kg. Então, no visor vai mostrar 3 kg. Está ok, pessoal? Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!